E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nube brasileiro, em parceria com Jegs de Teta. Nos dois canais vocês conseguem acessar a todos os episódios do Overcooked e outros conteúdos também. Estamos aí na missão 5.5 e é necessário fazer 70 pontos para obter as 3 estrelas douradas. Na missão anterior estávamos lá no meio do inferno e agora, nesta missão, voltamos para o céu. Alimentaremos agora aqueles astronautas gordinhos que toda hora estão nos chamando. Vocês podem ver que nós temos aí duas plataformas, uma do lado direito e uma do esquerdo, então eu estou mandando as duas para baixo. Na esquerda eu procuro colocar os itens, porque eu vou cortar para fazer as sopas. E do lado direito eu mandei para baixo justamente para eu colocar os itens nela quando eu for devolver. Mas a princípio eu vou primeiro colocar os pratos. Colocando os pratos, aí eu vou poder colocar lá em cima do balcão, aí eu vou já me preparar para quando eu pegar a sopa. O grande problema nessa missão é o que, pessoal? Tem que tomar muito cuidado justamente para você não acabar ficando parado, sabe? Por exemplo, você pega e esquece a plataforma lá embaixo, esquece lá em cima, aí fica atrasando para você colocar ingrediente ou pegar ingrediente. Tem que tomar cuidado, porque senão o tempo passa e você não consegue fazer. 70 pontos pode parecer pouco, mas pensa bem, 70 pontos para essa missão. Então não é apenas 70 pontos, é muito difícil. Agora, eu falhei, lá embaixo eu estou lá, sem nenhum ingrediente cortando e estou pegando o prato ainda, mandando na plataforma direita só depois que eu estou mandando a esquerda, sendo que eu já teria que ter mandado as duas plataformas, está vendo? Essa parte aqui eu vacilei, mas ainda bem que deu tempo. Mas é uma missão que você consegue falhar ela tranquilamente. Se você estiver jogando sozinho, como eu falei, se você estiver jogando em duas pessoas, aí é outra história, é muito mais tranquilo. Porque se você esquece de mandar uma plataforma lá para baixo, o outro vai dar um xingão no seu ouvido e rapidinho você vai lembrar. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se puder, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Continue acompanhando a nossa série do Overcooked, que ela está quase em reta final. Vamos dizer que já foi uns 80%, uns 90% da série. Estamos aí em reta final. Essa missão é a 5.5, já vamos entrar nas missões 6.1, 6.2. E logo, logo, já é o mestre do jogo. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no primeiro episódio nós tivemos que enfrentar uma almôndega grandona, gigante, que era um tutorial que a gente deu alface para ela. Então, todas essas missões que nós estamos fazendo aqui servem como preparativo para a grande batalha final. O que eu falo? Vale a pena. É a missão mais divertida de todo jogo, é a batalha final. Dá vontade de você fazê-la várias vezes e, de fato, eu faço isso. Frequentemente eu jogo com meus filhos, eles pedem. Ah, pai, vamos jogar a última missão. Eles querem enfrentar lá o almôndega gigante. A gente vai lá e enfrenta, é bem divertido. Então, novamente, muito obrigado aí para quem acompanhou mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima, pessoal. Falou e até a próxima. 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 Falou e até a próxima.